Nós todos temos nossas histórias. Alguns de vocês tiveram problemas de relacionamento? Eu não sei nada sobre famílias. É que sempre fomos só eu e minha mãe. E ela não gostava de criança. Então, ela fazia de conta que eu era o marido dela. Ela fala com você, a sua filha? Ela falava. Agora ela está com raiva de mim. Alguns perderam mentes, queridos? Esforcei tanto. Eu peguei dois empregos, trabalhava que nem uma louca. Que idade tem seu filho? Ele está morto. Eu tinha tanto orgulho do meu filho, era tão inteligente. Era tão lindo e fui para Cambridge. Ele se enforcou. E eu não percebi os sinais. Outros têm problemas com drogas e álcool. Eu fiz uma coisa horrível. Uma última pergunta. Por que é que você se odeia tanto? Talvez vocês possam ajudar um ao outro. Se ajudarem a se curar. Não seria um alívio. Foi meu instrutor de ginástica. Você já contou isso para alguém? Só para o meu pai. Mas ele não soube como lidar. Ele me disse. Se você não pensar mais nisso, vai ser como se nunca tivesse acontecido. Por que você se divorciou do seu marido? Eu? Ele era um cretino. Por que se casou com um cretino? É porque eu sou idiota. Não, não é. Você é esperta, engraçada e gentil. Por que tem uma relação disfuncional com os seus pais e sua filha? Eu nunca disse isso. Por que você bebe demais? Desculpa, eu estou achando isso meio... E a pergunta mais importante de todas. Por que deixou a sua vida inteira ser determinada pelo fato de ter sido estuprada? Como é que... Eu não sei do que você está falando. Você não acha que existe uma ligação? Uma ligação? Ligação com o quê? Com o que você está passando agora. Com a solidão que está sentindo. Mas confie em mim. Se vocês se esforçarem, vão chegar ao seu destino. Viu, Sarah? Você não podia ter feito nada. Você não teve culpa nenhuma. A vida sem sofrimento. Sem medo. Cheia de liberdade. E amor.